Chegou o momento de enaltecer Ludmilla! Olá, internet! Vamos aos fatos, meu anjo! Ludmilla é hitmaker, dona e proprietária de memes, rainha da favela, um ícone de sensatez, e ainda faz a gente rebolar a raba como ninguém, ao som de vários gêneros. E Lud fez tudo na sua apresentação do BBB21, que rolou agora, né, em que ela falou sobre racismo e funk. E ao longo da carreira, a Lud foi ganhando espaço não só dentro do funk, mas em outros ritmos musicais também, como o pop e o pagode, mostrando que é uma artista completa. Por isso, eu reuni 10 momentos icônicos de Ludmilla, que mostram um pouco dessa trajetória. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, tem muito conteúdo aqui de artistas da música, então já faz a maratona! Vamos começar pelos refrescos, né? Porque a Ludmilla fez tudo que a gente queria no BBB. Como a gente sabe, tem até vídeo aqui no canal, rolou aquela fala de Rodolfo, comparando o cabelo do João à peruca do monstro das cavernas. Na hora, o João discordou do comentário, mas não conseguiu mostrar todo o seu incômodo. Pelo menos não naquele momento. Depois, ele comentou com a Camilla sobre como tinha ficado mal com aquilo, chorou e foi super emocionante. Aí corta pra festa com performance da Ludmilla, que aconteceu na festa do mesmo dia de todo o acontecimento. Primeiro que assim, eles piraram quando viram a Ludmilla. Mas no intervalo entre músicas, a Ludmilla já logo mandou. Respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo. Respeita, caralho! E a gente também. Mano do céu, eu dei um grito na minha casa. Tava até gravando stories na hora, quem acompanha viu o grito que eu dei. E detalhe, que no show, as dançarinas, entre elas a Bruna Gonçalves, que é a esposa da Lud, estavam com um black power poderoso. As referências estavam ali, não é mesmo? E sem contar que Lud e Bruna ainda se beijaram durante o show. E esse momento também serviu pra dar uma tranquilizada no Gil, que ainda tava preocupado com a repercussão do beijo com o Lucas lá no início de tudo. Bom, muita gente comentou que com aquela fala da Ludmilla, ela tinha interferido no jogo. Mas ela explicou nos stories depois que tava engasgada com algumas situações, como a da semana anterior, em que ela perdeu o processo contra a Val Marchiori. Pra galera que tá falando que eu interferi no jogo, ou alguma coisa do tipo, se vocês não sabem, semana passada eu acabei perdendo na justiça pra uma racista, e o juiz alegou liberdade de expressão. Mas calma que eu já vou chegar nessa história. E assim, ela falou sobre isso, e claro que calhou de também ter acontecido aquilo com o João, né? Claro que eles se identificaram, e iriam se identificar de qualquer maneira. Porque João e Camilla sentem o preconceito, sentem o racismo. Então, de qualquer maneira, aquilo ia bater pra eles, né? E quando a Lud tava explicando sobre a sua fala, ela ainda citou as críticas do Rick Bonadio sobre a presença do funk no Grammy 2021. Então é isso, né? Bora respeitar o funk, sim! Inclusive, a Ludmilla revelou em 2017 pra revista Elle, que tava fazendo uma transição capilar, contando da confiança que o cabelo passa pra ela hoje, né? Ela explicou que sofre preconceito desde a época do colégio, e que ela não conseguia aceitar o cabelo na infância. Agora, ela já mostrou o seu cabelo natural várias vezes, e é só o poder! E mesmo com cabelo natural, ela ainda adora usar lace. Inclusive, a Bruna já mostrou a coleção de laces do closet delas. E mano, tem muita opção, tem cabelo pra vida toda ali, inclusive queria emprestado. E a Lud já falou, a Camilla também já falou no BBB, que não tem nada a ver essa história de usar lace. Que ela não pode criticar quem tá falando do cabelo, porque ela usa lace. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, não se deve falar nada sobre o corpo de ninguém. Sobre o cabelo, sobre pele, sobre peso, sobre nada. O corpo de outra pessoa não te diz respeito. Então já é aí, já tem que vir aí na sua cabeça, antes de você falar qualquer comentário sobre outra pessoa. É sempre bom deixar claro que racismo é crime, né, meus anjos? E a Ludmilla faz questão de resolver as coisas na justiça. Assim como o caso da Val Marchiori, que eu comentei agora há pouco, então vamos falar disso. O que rolou? No carnaval de 2016, a Lud desfilava pela escola de samba Salgueiro. Quando a Val fez um comentário em um programa da RedeTV. Ela simplesmente disse que o cabelo da Lud tava parecendo um bombril. Aí a Lud entrou com o processo, chegou a ganhar o processo na primeira instância. E a Val foi condenada a pagar 10 mil reais por danos morais. As duas recorreram à decisão. Em 2020, a sentença foi anulada e Val foi condenada a pagar 30 mil reais pela primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas a Val recorreu à pena novamente e Ludmilla perdeu o caso na segunda instância. Dá pra acreditar? O relator do caso defendeu que Val fez comentários sobre o aplique de Lud, não sobre o seu cabelo natural. E que os comentários não tinham intenção de ofender Lud em decorrência da sua cor de pele. A assessoria da Lud afirmou que eles ainda estão analisando um possível recurso. E que a decisão mostra o quanto é difícil lutar contra o racismo no país. Caso a decisão seja mantida, a Ludmilla ainda vai ter que pagar pelos advogados da Val. Infelizmente, esses ataques racistas são recorrentes sobre Lud. No ano passado, ela chegou a dar um tempo nas redes sociais, depois de sofrer ataques racistas. E a Lud disse que as pessoas não aguentariam de cabeça erguida se recebessem comentários racistas 24 horas por dia, como ela recebe. E chamou essas pessoas de criminosos escorados no virtual e que vivem pra ofender o outro. Em entrevista a Glamour no fim do ano passado, a Lud também falou sobre como as mulheres pretas precisam lutar contra o machismo e o racismo desde novas. E que precisam provar ainda mais o seu valor, começando a trabalhar mais cedo em funções inferiores. Em 2017, outro caso de racismo ganhou bastante atenção na mídia. Quando o apresentador Marcão do Povo chamou Lud de macaca, durante o programa Balanço Geral do Distrito Federal. Marcos foi demitido pela Record no dia seguinte e tá sendo processado pelo Ministério Público por injura racial. Esse caso é muito absurdo, e a Lud ainda entrou com processo contra o Marcos. E já disse que não vai aceitar nenhum acordo pra suspender a ação. Mas agora, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de meme! Eu amo a Lud, principalmente porque ela é muito sincera e espontânea. Sério, a Lud não esconde nada, assim, tipo, o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando. Inclusive, dá pra ver literalmente na cara dela, né? Mas vamos começar falando do maior meme da Lud, que é o medo de cair de moto e se ralar. Pra quem não lembra, essa foi a resposta dela numa entrevista pra Marília Gabriela em 2013. Meu grande medo... Ah, cair de moto e se ralar? Bom, é um bom medo esse. Aliás, muito justo, muito apropriado. Faz favor, hein? Cuidado. Só que em 2019, essa história ficou ainda melhor. A Lud tava atrasada pra uma entrevista ao vivo no Mais Você e decidiu superar o seu medo. O que que ela fez? Pegou carona num mototáxi pra fugir do trânsito, bem gente como a gente. Só esquivão de mototáxi. E aí foi suave, porque ela não caiu, não se ralou e superou um pouco o trauma. Inclusive, ela contou novos medos numa entrevista que rolou aqui no canal em 2020. Sabe qual é o meu maior medo também? É eu sofrer um acidente, tipo, não tá depilada, essas coisas assim. Mas, gente, que você sofreu um acidente, é a menor dos problemas que você tá depilado. E os memes da Lud são tão icônicos que ela até criou uma personagem pra essas situações, a Katia. Tudo começou com um vídeo que bombou em 2016, quando um grupo de meninos encontrou ela na praia e pediu uma foto com a Ludmilla. Na época, comentaram que a Lud tinha sido grossa com os fãs. Mas ela contou que eles tinham dito que iam roubar as coisas dela, caso ela realmente fosse a Ludmilla. Então ela tava só se protegendo, a Katia. Depois de virar meme, de virar Katia, a Lud também entrou na zoeira e até mudou o nome do Instagram dela pra Katia na época. Amo que ela embarca na zoeira, a Lud não tem essa não, não se leva a sério não. Outro momento icônico protagonizado por Lud na TV, foi na terceira vez em que ela foi ao encontro com Fátima Bernardes. A Fátima perguntou o que tinha mudado desde a primeira vez que ela tinha ido ao programa, né. Querendo saber ali das grandes transformações da vida da Lud, né. Muito que bem! Mas o que aconteceu foi que a Lud interpretou a pergunta de uma outra maneira e respondeu na maior humildade sobre o cenário do encontro. Mudou tudo, né? Antigamente era redondo aqui, você tava até lembrando. Ah, não, mas não no nosso cenário, não! Ah, tá! Eu quero saber na sua vida! Eu quero saber na sua vida! É verdade, você veio ainda no primeiro cenário redondo! E em 2020 veio um grande momento, o tombo na piscina enquanto cantava Planos Impossíveis da Manu Gavassi durante uma live na sua casa. Pra eu poder, pra eu poder, pra eu poder te abraçar, volta! Gente, o que que foi esse momento? Ela ainda voltou completamente ensopada pro palco. Gente, se eu sair pra me secar, vai demorar demais. Foi... Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Então, vamos continuar. Tava da onde? Eu tava assistindo na hora e, gente, eu urrei! Eu ri tanto, mas ri com respeito. E a Lud também transforma os memes em música como ninguém. Em 2018, ela viralizou ao gravar um vídeo com uma indireta rimada, que dizia... Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, 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 pode me dar em cima de mim. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão, pega na mão. Me empolguei. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, 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 pode dar em cima de mim. Din, 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 pode dar em cima de mim. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Os versos eram de MC Púpio e MC Doguinha, que tinham apenas 17, 13 anos na época. Dois meses depois que eles fizeram essa música aí, essa versão, a Lud ouviu por uma indicação de uma amiga e aí ela foi lá e gravou esse vídeo e viralizou, né? Era todo mundo mandando em direta pra crush, aquela guazarra. E aí a Lud, que é ligeira, aproveitou o meme e foi logo gravar, né? E aí surgia Din Din Din, que ganhou até clipe com a participação do MC Púpio e do MC Doguinha. Din, 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 pode dar em cima de mim. Din, 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 pode... Outro momento icônico da vida de Lud foi quando ela revelou que tava num relacionamento com a Bruna Gonçalves em 2019. A partir daí, Ludmila abraçou sua sexualidade e virou um ícone ainda maior de representatividade. Na época, a Lud contou que se descobriu bissexual na adolescência e deu um beijo numa menina pela primeira vez aos 17 anos. Então Lud e Bruna começaram a ficar em 2017 e decidiram tornar o relacionamento público, porque as pessoas perguntavam muito sobre isso pra elas e tratavam a Bruna como uma amiga dela e trabalham em lugares públicos. As duas ainda se casaram em dezembro de 2019 numa festa surpresa que a Lud preparou pra Bruna. E é muito especial poder ver não só o amor que uma sente pela outra, mas também o orgulho que elas têm de estarem juntas. Elas continuam trabalhando juntas, né, a Bruna é a bailarina da Lud. E elas são fotografadas sempre em eventos, né, antes da pandemia. E elas vivem grudadas, fazendo sempre stories uma da outra, declarações públicas. E essa exposição é muito importante pra que outros LGBTs possam se reconhecer na mídia e se sintam acolhidos. E é por isso que a representatividade importa tanto! Mas infelizmente Lud e Bruna também recebem comentários homofóbicos nas redes sociais. Mas a Lud sempre manda umas respostas diretonas assim, ó, e detona qualquer um que venha com hipocrisia ou preconceito pra cima das duas. Tipo em 2019, quando ela postou um bumerangue de biquíni com a Bruna. E um homem comentou, desperdício. Ai, sério, os machos, né? Isso aí é um comentário muito homofóbico, né? Porque dá a entender que as duas mulheres deveriam o quê? Estar com homens e estão sendo desperdiçadas ao ficarem juntas. Olha o absurdo! Mas a Lud não deixou o comentário passar, né, meus anjos? Ela foi lá e respondeu, não me diga que tu acha que se ambas fossem solteiras, tu teria chance, né? Coragem, porque noção não tem nenhuma. Trá! Pouco tempo depois, a Bruna postou uma foto da Lud deitada lendo a Bíblia e veio uma chuva de comentários de conservadores religiosos. Dessa vez, a Lud, que é bem religiosa, fez um testão. Ela disse que essa geração tá equivocada por condenar os outros e se achar maior espiritualmente. A Lud ainda terminou o comentário com um hipócritas, em caps. E no ano passado, um seguidor ainda teve a pachorra de comentar que a Lud deveria estar dando dinheiro aos jornais pra aparecer tanto na mídia. E insinuou que faltava rola no relacionamento dela, o auge. E a Lud foi bem direta. O jornal não tô pagando não, mas posso pagar alguém pra enfiar rola dentro do teu c... Trá atrás de trá, viu? Mas olha, a mulher não descansa, tá? Porque até a acusação de apologia às drogas, a Ludmilla já recebeu. Em 2018, a Lud lançou Não Encosta, em que ela falava pra ninguém tocar no baseado dela. Um ícone de música. Mas na versão comercial da música e no clipe, a Lud trocou baseado por namorado. O que deu uma aliviada aí no burburinho sobre o assunto. Não encosta no meu namorado. Só não encosta... Até que, no fim de 2019, veio o lançamento do hino, Verdinha, e as coisas foram bem diferentes. No clipe, a Ludmilla é dona de uma plantação de alface que deixa todo mundo bem alegrinho quando começa a pegar fogo. Além de ser uma metáfora pra maconha, a Verdinha também se refere às notas de dólar que ela aparece segurando no vídeo. Mas teve uma galera aí mais desocupada, que quis ganhar fama ali em cima da brincadeira, né? O deputado federal Cabo Júnior Amaral, do PSL, fez uma proposta que já foi arquivada pra Câmara dos Deputados fazer um documento falando que Lud estava promovendo a apologia prática de condutas criminosas como plantio, venda e o consumo de drogas. Gente, ele ainda acionou a Polícia Federal e o Ministério Público pra investigação, tá? A equipe da Lud divulgou um comunicado dizendo que as ações do deputado tentavam combater a liberdade de expressão cultural. No Twitter, ela foi um pouco mais direta e citou vários problemas atuais como desemprego, falta de moradia, violência, dificuldades na educação e na saúde, e completou com... Mas o maior problema que o Brasil tem no momento é uma música que fala de alface, não é mesmo? Lud ainda apresentou uma queixa contra o deputado por crimes de injúria, calúnia e difamação, porque ele publicou tweets mencionando ela sobre a tal apologia às drogas. Comentários do deputado Osmar Terra também ganharam repercussão depois que ele afirmou nas redes sociais que Ludmilla tava fazendo um lobby descarado pra legalização da maconha, ao apresentar Verdinha no programa da Fátima Bernardes. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama... Isso aí acabou sendo uma tentativa de censura, né? Bom, depois do lançamento da música, a Lud começou a falar sobre a importância de conversa sobre a legalização da maconha. Numa entrevista pra Marie Claire, ela citou o caso dos Estados Unidos pra dizer que tá na hora do Brasil estudar como fazer isso de uma forma correta. A Lud ainda deu uma alfinetada e disse que muita gente de paletó vai perder dinheiro e o probleminha tá aí. Lá nos Estados Unidos, só pra explicar, cada estado tem autonomia pra decidir o tema. Atualmente, um terço da população americana vive em locais onde a droga é legal pra maiores de 21 anos. Mesmo assim, ainda existem diferenças internas, né? Em alguns Estados, só é liberado o uso de maconha pra fins medicinais enquanto em outros, o uso recreativo também tá liberado. Numa entrevista pro Globo, a Lud não deu detalhes sobre a sua opinião pessoal no tema mas disse que passou da hora desse assunto tá em pauta no Brasil, né? Que isso precisa sim ser conversado e abordado com muito cuidado e atenção. E o que é The Crown perto das nossas rainhas da favela? Preciso abrir um parênteses aqui, né? Em 2019, a Lud ganhou a categoria de cantora do ano no prêmio Multishow mas o momento acabou se tornando bem traumático. Quando subiu ao palco pra receber o prêmio, uma pessoa da plateia chamou a Lud de macaca. E ela ainda foi vaiada ao receber o prêmio de música chiclete por Onda Diferente. Na época, tava rolando toda aquela treta, confusão entre os fandoms da Lud e da Anitta sobre a composição da Fátia. Gente, só um minutinho, para aqui pra mim. E foi um absurdo essa história, né? Esse racismo escancarado. E sempre que a Ludmilla recebe ataques sobre qualquer assunto, vem os ataques racistas, né? As críticas maquiando ali o racismo. Bom, a Lud chegou a fazer stories afirmando que a vontade de diminuir ela era tão grande que as pessoas não pensavam nos próprios atos. Mas a resposta veio mesmo na edição seguinte da premiação. Em 2020, a Lud apresentou a música Rainha da Favela, em que exalta a história do funk, manda todo mundo focar no bumbum dela, em vez de ser racista e preconceituoso. Rainha da favela... Em uma coletiva de imprensa, no dia seguinte, ela também deixou bem claro que funk não é coisa de marginal. E que ela conseguiu expandir o ritmo pra novos públicos. Citando a sua presença na televisão e entre pessoas mais elitizadas. Rainha da Favela também ganhou um clipe incrível gravado na Rocinha. Um clipe com muita representatividade. E pra homenagear as diferentes gerações do funk carioca, ela convidou outras rainhas pra dividir o trono. Como Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda, MC Katia Fiel e MC Karol, só a Nata. Elas também gravaram uma série pro IGTV da Lud, em que contam sobre a importância que tiveram na história do funk. E a Tati Quebra Barraco, inclusive, fez questão de dizer que foi a Ludmilla que conseguiu promover a união entre as mulheres no funk. Ela contou que os homens sempre foram mais próximos, mas as mulheres ainda tinham dificuldade de se juntar. Apesar de todas passarem pelas mesmas dificuldades. Olha aí, a Lud conseguiu quebrar mais uma barreira. E não é só no funk que a Lud é rainha não, meus anjos! Apesar de ter focado grande parte da carreira em músicas que misturam funk com pop, a Lud já mostrou que tem uma voz muito versátil e arrebenta em vários gêneros musicais. Pra começar, ela sempre falou que era muito fã de pagode. E no ano passado, ela abraçou de vez o lado pagodeira, pra nossa alegria. A Lud lançou o EP Numa Nice em 2020. E eu tenho que falar aqui, como sempre, que é o álbum que eu mais ouço desde o ano passado. Sério, salvou a minha quarentena. E eu amo muito, muito, muito esse álbum, sou viciada. Fico só aqui, rezando pra virar vacina pra todo mundo, pra acabar a pandemia, pra poder ir num show de pagode da Lud. São quatro músicas inéditas e duas regravações em pagode. E em 2021, ela ainda lançou Numa Nice ao vivo, com 14 faixas e participações de nomes como Tiaguinho, Bruno Cardoso e Orochi. Cara, Ludmilla cantando pagode é tudo, sério. E é muito natural pra ela, porque ela sempre gostou muito de pagode. E dá pra perceber isso nos detalhes das músicas, principalmente na produção das faixas, né. Porque tem muita referência de pagode dos anos 90 e 2000. E é um talento essa capacidade de adaptar a sua voz e o seu estilo tão bem a diversos gêneros, assim, né. A Lud também já explorou o R&B na Faixa Boba Fui Eu, que foi uma parceria com o Jão no DVD Hello Mundo. E no ano passado, ela se jogou no rap, quando ela participou do Poesia Acústica 10, na música Recomeçar. No início desse ano, ela ainda deu uma arriscada no trap em Deixa de Onda, feat com Denis DJ e Xamã. A Lud também já tinha mostrado toda a sua versatilidade no Show dos Famosos de 2019, o quadro do Faustão em que artistas interpretam cantores conhecidos. Ela ficou empatada em primeiro lugar com o Gi Ferreiro, mesmo tendo problemas ali no meio da disputa, né. Pra quem não lembra, a Lud teve complicações na coluna por causa de três ernas de disco e foi até internada. Mesmo assim, ela só recebeu elogios a cantar músicas como Thriller, do Michael Jackson, Jeito Sexy, do Fat Family e Diamonds, da Rihanna. Na final, ela ainda apresentou Love on Top, da Beyoncé, só pra dar aquele gostinho da época de MC Beyoncé. Sério, ela arrasou demais no Show dos Famosos. E não é só no Brasil que a Lud tá arrasando, não. Os gringos tão tudo de olho. A Lud é muito fã da Rihanna, assim como o resto da humanidade deveria ser também, se não é. E ela já teve a chance de encontrar a Rihanna duas vezes. Num restaurante e nos bastidores de um desfile em Paris. Ela contou em entrevistas que já trocou até umas DMs com a Rihanna. Já pensou esse feat, gente? Não tem condições. Inclusive, em 2019, a música Maloqueira, que é uma parceria da Lud, com MC Lan, Skrillex, Troy Boy e T.I. do Alassane, entrou na trilha sonora do desfile da Savage Fenty, a linha de lingerie criada pela Rihanna. Vai, maloqueira! Vai, representa! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui! E no Twitter, a Rihanna ainda chegou a falar que essa cena em que a música toca é uma das suas partes preferidas do desfile. E elogiou as músicas brasileiras. Muito maravilhosa! Sem contar os outros feats internacionais da Lud, né? Onda Diferente, com Anitta e Snoop Dogg, papatinho. E Pra Te Machucar, com Major Lazer, a Toshá e o jamaicano Sukuward. Em outubro de 2019, a Lud ainda gravou uma música com a nossa brasileirinha Cardi B. Aquilo foi um bapho, né? A Lud chegou a postar uma foto com a Cardi e fez um texto bem emocionante sobre agradecer a Deus e sobre não ter acreditado em si mesma pra investir numa carreira internacional. Inclusive, ela deu vários detalhes sobre a música e o encontro com a Cardi B aqui no meu canal, naquela entrevista. A música não saiu até hoje, mas eu continuo aqui na expectativa. E durante a mesma viagem aos Estados Unidos a Ludmilla teve uma reunião com o CEO da Rock Nation que é a gravadora do Jay-Z e tem contrato com nomes como Rihanna e Christina Aguilera. A equipe da Lud contou pro Popline, na época, que eles já tinham conversas ali com a gravadora desde 2017, quando a Ludmilla encontrou a Rihanna no desfile de moda. Mas nenhum contrato foi anunciado até hoje. Vamos ver, será que vem aí? E não é à toa que os gringos estão correndo atrás da Ludmilla, não, tá? Ela tem uma importância gigantesca no cenário da música latina hoje. Em setembro de 2020, ela se tornou a primeira mulher negra latina a atingir a marca de um bilhão de streams no Spotify. Na época, ela postou uma foto agradecendo aos fãs e lembrou como isso era algo muito grande pra ela especialmente por ser uma mulher preta que nasceu na Baixada Fluminense, numa região pobre do Rio de Janeiro. A Lud também é a mulher negra latina mais seguida do Instagram com quase 24 milhões de seguidores. E no ranking divulgado no ano passado ela ainda ficou em sétimo lugar na lista de cantoras pretas mais seguidas no mundo. Lud ficou atrás apenas de Beyoncé, Nicki Minaj, Rihanna, Cardi B e Ciara. É o poder! Bom, eu já elogiei a voz, a trajetória, os posicionamentos e até os memes da Lud. Mas não dá pra terminar essa lista sem falar sobre os shows dela. Os shows da Lud são uma vibe tão boa, ela consegue transmitir toda essa energia ali pra quem tá na plateia. E eu tô falando isso com propriedade, tá? Lugar de fala, porque eu tenho o título de musa verdinha do fervo da Lud do último carnaval. Tá, meus anjos? Então pode confiar! Ai, saudades, gatilho, sério! Bom, um momento marcante na história da Lud foi a estreia dela no Rock in Rio em 2019. Ela se apresentou no palco Sunset, junto com Fernanda Abreu e Buchecha pra uma homenagem aos 30 anos do funk. A apresentação foi muito elogiada, porque a Lud criou um verdadeiro baile funk ali no palco, junto com a Orquestra Funk, formada por 28 músicos do Rio de Janeiro. Foi incrível! E a gente sabe que o festival tinha uma forte resistência, né, a atrações de funk no passado. Então esse momento foi ainda mais importante. Outra performance icônica da Lud foi a gravação do DVD Hello Mundo! Primeiro álbum ao vivo dela. O show aconteceu no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2019. E contou com a participação de muitos nomes incríveis, como Léo Santana, Simone Simaria e Anitta. O DVD foi um divisor de águas na carreira da Lud, né. Foi uma super produção, com troca de figurino, fotografia incrível. Mostrando toda a evolução dos trabalhos dela. Bom, e tem mais, né. A Lud ainda ganhou um disco de platina duplo pela música Favela Chegou. E fez duas turnês internacionais depois do lançamento. É muito incrível acompanhar a evolução da Ludmilla. Ela é uma mina que cresceu na Favela, se jogou no funk como MC Beyoncé. E de lá pra cá, soube se transformar e se adaptar sem nunca perder seu estilo e a sua autenticidade. Isso daí é um fato! E a Lud é uma mulher negra, cantora de funk, LGBT, veio da Favela. E olha onde ela chegou, meus anjos! Tá no topo, num dos países mais racistas, machistas e LGBTQ fóbicos do mundo. Ludmilla é gigante, necessária e tem que respeitar sim, queridos! Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário. Sem hate, só amor, tá? Só amor aqui nos comentários, eu vou aceitar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis! E aí E aí Obrigado.